Resultado final, película de proteção, a capinha, proteção aqui para conexão de dados, que é muito comum entrar muita sujeira e com o tempo as conexões não ficam, não fica a mesma coisa. Essa é a capinha, a rodela, a entrada, a borrachada, muito fácil de retirar, muito simples, encaixa é perfeito, não fica folga nem nada. E no caso as duas borrachinhas, vou tentar melhorar o foco aqui dela. Então o kit é basicamente isso, capa e duas borrachinhas dessas de proteção. E aí E aí E aí